Bate pop e faz o T Bate pop e faz o T Faz o V Bate pop e faz o V Bate pop e faz o V Muitas vezes eu tentei conquistar o seu amor Muitas vezes me entreguei e você não me falou No novo vergonho eu vou sair para curtir Com DJs macos e gaiato, eu vou me divertir Já sofri, já chorei por essa paixão E tudo que restou, só a ilusão Essa noite eu vou sair pra curtir o xadazão Contrar um novo humor e viver outra paixão Ai, 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 ai Ai, 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 ai A gente está com o tamanho. A gente está com o tamanho.